E aí 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 Meu Deus do céu Esse cara tá louco Ele vai voltar Sai daí, sai todo mundo, sai Sai daí A polícia não vem Ele ia matar o cara Ele ia matar o cara Sai daí Sai Gente, aparta Aparta, aparta Para, aparta gente, aparta 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 E aí 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 Oi E aí É E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL